Uma coisa importante que a gente dá ao rastreamento, ao screening para câncer de próstata é que ele não dá sintoma. Na fase inicial do câncer de próstata, o sintoma é praticamente relacionado com a hiperplasia benigna, que todos nós vamos ter com envelhecimento masculino. Entretanto, é exatamente o rastreamento, o exame clínico e os exames laboratoriais que vão nos levar a suspeitar do câncer de próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia, seguindo as orientações dos guidelines da Associação Europeia de Urologia, ela recomenda que a gente faça o rastreamento do câncer de próstata pelo menos a partir dos 50 anos na maioria das pessoas. O ideal seria a partir dos 45 anos, principalmente nos afrodescendentes, nos obesos e nas pessoas que têm história familiar de câncer de próstata. Essas pessoas têm muito mais possibilidade de desenvolver precocemente mais e cânceres mais agressivos.